E a RD Ótica faz aniversário, mas quem ganha o presente é o cliente. São várias promoções, não é mesmo, Larissa? É isso mesmo, são várias promoções para vocês. Armações, até com 50% de desconto, lente de contato com preço especial. E atenção, que tem promoção nos óculos de sol, não é mesmo, Larissa? É isso mesmo, a partir de R$ 49,90. E aonde fica a RD Ótica, Larissa? Aqui na rua 7 de setembro, número 312. Calçadão de São José, RD Ótica, a qualidade e o preço que você já conhece. Com o conforto que você nunca viu.